Olá, lindas e lindas da Lili, hoje vem com um vídeo, tá? Super rapidinho, eu não pensava em gravar hoje, eu deixava pra gravar amanhã, porque eu ia aplicar o ENE, na verdade, eu ia aplicar o ENE hoje, mas eu tive que resolver uma coisa na rua, então não deu como eu fazer a aplicação, vim fazer a resenha pra vocês da hidratação que eu ia usar, fora que eu também tava estudando, né, mas ia ficar pra outro vídeo pra dizer a vocês qual é a novidade do blog, qual é a novidade do canal, tá? E hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, de mostrar uns produtinhos que acabaram de chegar, tá? Eu tava estudando, eu tava brigando, aliás, com o Sony Vegas, e daqui a pouco clicaram na minha portão, correios! Eu pensei que não era pra mim, né, porque faz tempo que eu recebi uma caixa de correio e eu não tava esperando correio agora, né, aí, o que acontece? Eu fui ver, né, que quando eu olhei a caixa, eu pensei até que era o... as maquiagens que eu pedi pra meu primo comprar pra mim, no atacado, lá em São Paulo, mas não era! A caixa era simplesmente da empresa Canetion! Então, sabe que eu adoro, eu amo esses produtos, né, da empresa Canetion! E eu quase dou um treco, porque realmente, gente, eu não tava esperando, eu mandei um e-mail para a empresa, como eu mandei e-mail pra várias empresas, tá? Falando que eu tenho um blog, que eu tenho um canal, que eu faço resenha de produtos, e que eu uso esses produtos e tudo, eles me mandaram outro e-mail pedindo os meus dados, eu mandei de volta e eu recebi outro e-mail deles, dizendo que o e-mail, e o canal e o blog, e a Pedain, parecei... fazia análise, ia ver, e depois ele mandava algumas coisas pra mim. E foi super rápido, porque não tem nem um mês que eu mandei esse e-mail, e eu já recebi a caixa com os produtos! E eu tô super feliz por isso, porque é uma marca de uma empresa que eu amo, que eu adoro, tá? Que eu faço questão de usar, e... é uma empresa séria, junto com os produtos, veio esse envelope, tá? Com uma carta, é... a carta aqui da Canetion, tá, meninas? É... eu não vou ler a carta, tá? É... deixa eu ver se tem aqui o nome da responsável, não tem. Tem só... tem uma semana que Deus nos abençoe, abraços! Que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC, tá? É... é... é uma carta deles, que eles me mandaram, me... é... agradecendo pelo contato e tudo... é... falando das linhas que eles têm... E mandando aqui, certinho a carta, eu amei, tá? Eu amei mesmo, eu já li aqui, já relí. E eu tava olhando, essa veio de BH, essa caixinha, essa caixona, né? E dentro dela, veio esse saco bolha... deixa eu ver se eu consigo levantar... Esse saco bolha aqui, cheio de produtos! Olha, meninas! Cheio de produtos! Eu vou jogar a caixinha no chão... Vou colocar eles aqui em cima, ou não, ou não, vou colocar no meu copo... E eu vou abrir o saco bolha. Bom, primeiro... Pera, calma! Vamos pra onde? Primeiro, eu vou começar... Pela hidratação, pela primeira hidratação que eles me mandaram. Pera aí que o negócio não quer ficar no meu copo, tá? E... A primeira hidratação que eles me mandaram foram essa aqui, canachon de argã. Tá, meninas? Tem resenha no canal aí pra vocês, já dela. Que eu tenho ela aqui em casa e eu amo essa... Essa canachon de argã, eu uso ela a cada 15 dias. O cheiro é maravilhoso. Maravilhoso! Você aplicar o Enem e fazer a hidratação com esse creme, o cheiro... Não fica cheiro de Enem no cabelo, tá? Me mandou a hidratação. Me mandou também... Pera aí que tá tudo engaixado aqui no meu copo. Me mandou também o shampoo e o condicionador. Gente, eu amei porque eu não tava achando o de argã aqui em Salvador. Na loja que eu compro eu não tava achando. Tá, então eu gostei muito. O shampoo e o condicionador. Né? Ai, que delícia! E o cheiro é maravilhoso. Vai ter resenha deles pra vocês. Tá? Me mandou também, junto com o kit do óleo de argã, o creme de pentear. Tá? O creme de pentear também. Super cheiroso. Essa pote de hidratação aqui é 450 gramas. A minha é aquele pote tão grandão. Tá? Eu acho que é de um quilo, não sei direito, mil gramas. Aquele pote tão grandão. Vou botar aqui no cantinho, tá? Então eu tenho um kit completo aqui da Canexon Argan. Eu gosto muito. Bom, me mandou também. Canexon Loção Cremosa Hidratante. Para hidratar a pele e o corpo. Esse aqui é de Almeno Silicone. Tá? Hidrata, perfume, a pele. 400 ml. Essa aqui pra vocês. Tá? Cheiro maravilhoso. Vai ter resenha também no blog e no canal pra vocês sobre esse hidratante. Delcor. Melhor, Elcor. Delcor. Elcor. É Delcor. E junto, me mandou outro post de hidratação. Eu já tinha visto essa hidratação. Melhor, eu não tinha visto ainda essa hidratação. Eu tinha ouvido falar dela. Mas a pessoa que falou dela, falou super mal. E eu tava doida pra poder comprar, começar a comprar dessa hidratação. Pra poder fazer resenha pra vocês. E eles me mandaram. Que é a Mega Hidratação Intense. Que é ele? Tá escrito Kari. Mas é... Que é ele? Essa aqui. Essa daqui é a cauterização com completo de proteínas. É... Canachon. Eu nunca usei dela ainda. Já tinha ouvido falar. Tá? Então, vai ter resenha pra vocês dela. Tanto no blog, como no canal. Cheiro maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo, 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 amo. E uma coisa que eu fiquei maluca procurando na rua. Principalmente na Avenida Sete. Naquelas lojas ali da Manicure. E algumas lojas aqui de Salvador. E eu não tava achando. Se eu não me engano, foi a Márcia que postou. Márcia, menina. A gente conhece a Márcia no Face como Atezonado Feudo. Ela que postou. E eu fiquei maluca procurando. Que são os esmalte da Canachon. Pois é. A Canachon tem esmalte. Tá? Veio aqui nessa caixinha super linda. Que eu vou guardar essa caixinha. Essa caixinha super linda. Tá? Amei a caixinha. E veio com seis esmaltes. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Vou tirar ele daqui. Seis esmaltes. Em homenagem a Selma Ribeiro. Beijo, Selminha. Meu vizinho está escutando. É... Asas Livre não. Rafa Negra. Né? Asas Livre. É porque ele escuta o outro lado das livros que eu confundi agora. Ele está escutando o Rafa Negra. E eu me lembrei da Selminha. Ela que ama. Bom. Me mandou seis esmaltes. Eu vou mostrar a cor um por um pra vocês. Esse aqui é o... Atração. Tá? Vai ter resenha! Esse aqui é o Boêmia. Um meia cor. Deixa eu ver um espetinho. Boêmia. Boêmia. Esse aqui é o Maria Bonita. Podia ser a Lili Bonita. Maria Bonita. Tá? Esse aqui é o Citrus. O de cá é o Charmin. O de cá é o Charmin. E o por último é o Caputino. Caputino. Né? Então vai ter resenha de todos os produtinhos da Kanda Show pra vocês. Esse aqui foram os meus mimos. Gente, saco bolha. Eu adoro saco bolha. Esse aqui foram os meus mimos, tá? Da empresa Canechon. Tá? Uns presentinhos que eles me mandaram. Eu amei. Estou super feliz. Realmente eu não esperava. Eu não estava esperando receber correio. Essa semana, quanto mais, da empresa Canechon. E eu estou muito feliz por ter recebido. Né? Eu adorei tudo. Eu vou fazer resenha de tudo pra vocês. Hoje eu já vou começar a usar a hidratação. É o corpo. Né? Creme hidratante. É só o corpo. Hidrata e perfuma. Né? Então hoje eu vou começar a usar. Eu estou de cabelo preso porque o calor está demais. E eu prendi o cabelo. Está demais mesmo. Então, é isso aí meninas. Quero dizer à empresa Canechon que muito obrigada pela atenção, pelos presentinhos, tá? E que eu sou apaixonada por esses produtos. E não é de hoje que eu venho falando isso. Amo mesmo porque são produtos bons e baratos. E eu adoro a Canechon pelos produtos maravilhosos. E eu tenho aqui quase todos, tá? Da Canechon. Então até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Fique com Deus no cheiro. Vai lá.